Essas duas maneiras são totalmente diferentes de entender o crédito. O crédito na sociedade capitalista, que está escaldado, é feito com a promessa de pagamento. É o banco de crédito. Então, já é o papel lá e está certo. Então, o banco te dá o dinheiro. Mas, o que é que garante isso? A propriedade privada já está acumulada para o lugar. Uma casa, um carro, um viador, alguma coisa tem que ser dada. O valor econômico já acumulado, certo e garantido. A minha solidária é essa. Você cria um crédito e onde está a base do suporte? Está. Ela está lançada a um fundo. Se existem parâmetros para definir crédito e economia solidária, se você faz uma análise de fluxos do leitor de uma rede, você sabe o quanto você pode gerar e o quanto você não pode. Você não pode gerar mais crédito do que a capacidade que a pessoa tem de oferecer meios econômicos que correspondam àquele crédito que você está conseguindo com ela. Você não pode gerar mais representação de valor do que uma rede pode produzir meios materiais no período em que ele tem que dar essa representação. Está certo? Mas ela não está amarrada ao passado, ela está lançada ao futuro, entende? Mas, enfim, é preciso fazer a análise da representação de valor do leitor de uma rede pequena. E, a partir dessa análise dos fluxos materiais, dos fluxos de valores, dos fluxos de representação de valores, é que nós teremos a possibilidade de fazer um bom diagnóstico da realidade. Uma vez que nós temos um bom diagnóstico econômico, agora é possível ir para o último ponto, ponto 5 do nosso trabalho. Essa fala, não é? Qual é esse ponto 5? Mas, enfim, não é que a gente supera esse capitalismo, não é? Não é como funciona a sociedade pós-capitalista? Não é que funciona isso, não é? Pois bem, quando a gente reorganiza esses fluxos materiais, valores, de representação de valor, do ponto de vista, não mais do que é a população capital, mas sim de assegurado o bem e o bem das pessoas, você faz uma virada total nessa história. Você não tem mais que ter dinheiro na cadeia de dinheiro, mais dinheiro. Você tem que assegurar o bem do mundo todo mundo. Como é que assegura o bem do mundo todo mundo? Isso é um bem pequeno. Então, quais são as formas de gerar os meios requeridos a satisfacitar essas necessidades? Algumas coisas são subidas pela natureza, algumas coisas são subidas pelo trabalho. Como é que reorganizamos, então, nossa relação com a natureza, nossa relação com o trabalho, para que haja essa porção? Ora, mas aquele trabalho potencial que eu tenho dentro de mim é o nada do valor. É o nada do valor justo. Por quê? Porque ele não criou nada. É preciso que esse trabalho subjetivo se materialize no valor de uso. Então, ele pode se cultivar no valor de uso. Por exemplo, no software livro, quando vocês vão lá na internet, vocês baixam o software livro, vocês pagaram uma coisa pra alguém? Pelo software? Sim, então, não vai ter atenção aí, mas pelo software não pagaram nada. Mas vocês têm um meio econômico que atende a uma necessidade material. Mas é só esse, é só em software. a gente não consegue usar um porquinho, mas não pode ser um porquinho, mas não pode ser um porquinho. Então, é só em Hellwell, se você não tem uma necessidade material, Mas, enfim, a gente não tem um porquinho. É possível ou não? Vocês podem dizer se é verdade para vocês assim ou não? Muita gente acha que não. Muita gente acha que não. Que esse negócio de falar de consumo, isso não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque o que transforma a realidade é o desenvolvimento das forças produtivas que vão abolir, não é abolir, né? Aí tem que ter um debate também, né? Mas que vão reduzir drasticamente a necessidade do trabalho. Vão libertar seus pontos de trabalho. Então é lá que está o debate. Só que como é que faz para ter esse controle lá? Não, aí tem que ir no Estado. Vai fazer o quê? Vai estatizar? Como é que vai controlar? Entendeu? Bom, está todo um debate legal de fazer. Mas, vocês podem ou não podem mudar o padrão de consumo, vocês? Não é padrão, não é mudar o padrão. É simplesmente deixar de consumir um chocolate da Nestlé, vai consumir um chocolate da economia solidária. Não pode fazer isso. Claro que pode. Agora, por que não se faz? Por que a economia solidária fala tanto das redes e cadeias, da produção, comercialização e consumo, e nunca faz consumo para o meio do mundo? Por quê? Porque pensa o consumo como a etapa final do processo político. Então, quando a gente produz, depois a gente não desliza, depois é que vem o consumo. Ainda tem essa mesma lógica da mercadoria, que vai ter que se transformar em valor novamente para reproduzir o valor necessário para o empreendimento capitalista para poder fazer o segundo giro de produção, que está na mesma lógica do mercado, exatamente igual. Então, o que tem que fazer? A gente tem que reorganizar os frutos em parte do consumo. Na medida em que esses atores consumam os produtos, serviços da economia solidária, vai mudar assim. Os empreendimentos vendem a sua produção. Se eles vendem a sua produção, o que tem? Eles têm valor econômico. Por que eles fazem esse valor econômico? Porque a maior parte vai consumir o mercado capitalista, dá até mesmo as necessidades que produz pouco a compra aqui. Então, o valor vai para lá de volta. Porém, se a gente tem estratégias de redes de economia solidária, que são capazes de conectar o consumo da economia solidária com a produção da economia solidária, e a economia solidária, estamos falando de milhões de famílias solidárias. O que isso significa do ponto de vista da capacidade de investimento em forças produtivas da economia solidária? Mas por que não se entra nesse debate também? Porque tem algumas passagens, né? O Marx lá falou que os economistas começam com o consumo, na verdade, com a capacidade de empreendedor, com o trabalho, com a geração do valor, com o trabalho, com o valor do agro, simplesmente com a geração do preço do mercado. O que eles falaram está perfeito em Marx lá, mas o que eles falaram? E nem negros. Nem tem. Está certinho. Está certinho. Está certinho. Está certinho. Agora, mundo citado dos esquemas de revolução do capitalismo que se for, pela vez por Bullos e o aparelho, eu falo do Brasil e o povo do Mão Santo. A mesma coisa que eu falo que teve a formular os cursos econômicos e tal, os sistemas de revolução, mas só estilosamente. Mas, enfim, quando a gente analisa esse debate dos sistemas de reprodução, tem um tempo que, se o capital vai se converter materialmente em meios de consumo, esses meios de consumo têm que ser consumidos para que aquela forma particularizada ou individualizada do valor realizado na economia possa, de novo, ganhar a universalidade do capital, da economia produtiva, não é verdade. Só que na concorrência entre os capitais, aqueles que investem em meios produtivos tecnologicamente mais avançados, têm melhores condições de colocar os produtos no mercado num preço mais barato, e não a concorrência do mercado. Então, o que faz o capitalista? Ele vai investir na tecnologia. Então, o capital, em vez de ir para o setor ou departamento, como algumas vezes se traduz, os meios de consumo, o capital vai ser investido no departamento da produção dos meios produtivos. Então, aquela empresa vai produzir em meios produtivos. Vai produzir, vai investir dinheiro em meios produtivos. Aí o que acontece? Ele vai ter que recuperar esse valor de novo. Ele vai recuperar como? Os meios de consumo, não tem que ser consumidos. Como tem cada vez menos mercado para consumir tanto, há três grandes vertentes para levar por isso. Primeiro, o capitalismo tem que buscar mercados. Teoria do imperialismo, depois a gente cai na teoria do imperialismo. Segunda, quem antecipa o valor para que o empresário capitalista possa realizar o seu investimento, é o que? É o sistema financeiro. Então, o sistema financeiro tem si o valor, ele produz, vende, no mesmo mercado, e recupera o valor de investimento para o sistema financeiro. Segunda abordagem, tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção? Por que dizem que partir do consumo da economia solidária não funciona? Porque é o seguinte, simplesmente a economia solidária, alguma forma, a economia solidária não funciona com o valor de investimento. Para isso, o problema é que é o que fazemos e que não funciona com o mercado. Além do que a economia solidária é a empresa e não funciona com a economia solidária, e não funciona com a economia solidária. Mas ele ainda vai produzir, o problema é que é uma empresa solidária da economia solidária. não existe produção sem consumo, toda etapa do processo produtivo necessariamente é processo de consumo, necessariamente, não existe produção sem consumo, do mesmo modo que todo consumo, é também elemento de um processo produtivo, seja da reprodução do trabalho, da vida, seja de um trabalho intuitivo no sentido de capital, mas ele gera um objeto, não tem valor para o capital, mas gera uma coisa, que transforma a realidade material, então não existe, então tem que fazer esse processo, se os empreendimentos de economia solidária, comprando meios de produção, matérias-primas, máquinas, equipamentos, etc, organizam fundos de investimento de economia solidária, eles têm capacidade de acumular valor econômico, eles têm capacidade de suportar o próprio desenvolvimento das forças produtivas da economia solidária, a palavra é desenvolvimento das forças produtivas no setor da economia solidária, ao mesmo tempo que eles têm a capacidade de fazer a libertação das forças produtivas, que ainda estão presas dentro do sistema capitalista, porque eles têm condição de incorporar essa tecnologia, e nem precisa, aqui claro, tem que fazer aquele debate da adequação sociotécnica, que o daquilo faz sempre, né, você não pode simplesmente pegar uma tecnologia do sistema capitalista e transportar para um outro sistema, tem que fazer uma adequação sociotécnica, mas você pode fazer esse processo de libertação das forças produtivas, certo? Então, para concluir aqui, a gente parte do consumo dos governos, quanto que o governo compra nesse país, e que vai tudo fazer empreiteiras, o que não seria desse país, todo esse governo, se todas as contas públicas fossem para a economia solidária? O que não seria esse consumo das famílias que fossem para a economia solidária? Ou o próprio consumo das empresas, então dá para organizar, dá para remontar as cadeias produtivas, que você vai substituindo matéria-prima, você vai remontando as cadeias, vai reorganizando os frutos de valor do setor da economia solidária, e assim você liberta as forças produtivas da formação social capitalista, e você tem condição de desenvolver forças produtivas na economia solidária. E para isso vai ser fundamental a geração de representação de valores, certo? Mas vai ser fundamental, e isso tem a ver com os créditos eletrônicos que permitem fazer transações não monetárias e que não são modos de só. Isso tira a experiência que a gente fez lá com os créditos solidários de 2007, até 2011, certo? Os intercâmbios internacionais feitos, os créditos eletrônicos, que não tem nada a ver com essas coedas aí que andavam perdendo ultimamente, né? E aí uma vez que a gente distribui esse valor econômico, passei 3 mil custos no horário, a gente distribui esse valor econômico assegurando os meios materiais necessários ao viver, quanto um poder, também, estudos de poder, democráticos e organizados, de uma dialógica, comunicativa e cultural, a gente tem essa profissão executiva crítica, de fazer a superação do sistema capitalista e capitalista. Contudo, isso implica do ponto de vista político, da relação com o Estado, com as marcas sociais, com as sociedades... Desculpem aí a avalanche, assim, de poder... Eu preciso fazer uma síntese aqui, né? Espero que esse momento tenha se distribuído. Obrigado. Bom, gente, então agora o segundo debate, a gente pede para que sejam perguntas objetivas, sucinas, e uma pergunta em cima de pessoas, né? Para a atenção. Eu sou por fim de internação. Beleza. Ninguém? O que eu queria fazer? Então, levando aí. O meu nome é Cérgio, professor, eu sou a doutora. E você tem uma pergunta, assim, né? Como se eu não associo? Se o grande capital, a grande empresa, diante dessa realidade, porque a princípio, quando você ouviu falar de uma mídia escritária, a primeira coisa que eu ia ter é que eu ia dormir, para o empresário, etc. E depois aqui, na Unifaz, já foi uma ação. Então, eu queria saber o grande capital, como ele vê isso aí? Até que ponto essa economia do sul pode avançar, se o grande capital está sempre naquela questão da concorrência? Primeiro o livre, o comercial, depois o financeiro, o financeiro, o sério. como ele vê isso aí? 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 Qual a questão de três perguntas? A questão tem uma coisa bem interessante, porque as iniciativas capitalistas... Primeiro, a gente tem que fazer uma análise que é a seguinte. Do ponto de vista hoje dos postos de trabalho, se não gerados, do posto de aviso das economias desenvolvidas, chamadas desenvolvidas, acho que é uma pergunta adequada com isso. Tem um número aqui, sim, preciso. Mas é o seguinte, na agricultura, quantos postos de trabalho tem nessas economias? Sem postos de trabalho, na agricultura tem dois, três. Quanto tem na indústria? Em torno de vinte, dois, vinte e três. E o restante dos postos de trabalho estão onde? Comércio e serviço. Aí tem um ramo importante, que é a economia dos bens e tangíveis, que é a tecnologia da informação e todo mundo, que é a economia dos bens. Mas é fundamentalmente o comércio. Qual a empresa que... O maior faturamento do mundo, que é a cliente, na vista das maiores FB? Qual é? Qual é? Qual é o Walmart? O Walmart tem um faturamento que é superior ao PIB, da transnumera, do PIB, do PIB, do PIB, do PIB, do PIB, do PIB, do PIB. O que nós temos que ter nessa atenção? Também é isso. O capitalismo, desenvolvendo forças produtivas, a um ponto tal que ele está tratando o próprio desenvolvimento do sistema. Por isso, está destruindo o planeta, gerando o turismo que nós vemos. Então, o que acontece? Quando a gente parte do processo da economia subidária, você organiza os consumos, o consumo do governo, das famílias, dos empreendimentos, passos sucessivos, você tem que remontar a cadeia produtiva. Qual é o... Eu ia falar em espanhol, né? Espanhol falavam... Qual é o passo sucessivo dessa cadeia produtiva? O comércio. É preciso organizar o comércio do ponto de vista da economia subidária. Porque uma parte importante da população do valor da cadeia produtiva está no sistema do comércio. O passo sucessivo que é? O que atende a essa demanda do comércio? E aí você entra no circuito de um conjunto de produtos que não têm maior valor agregado, certo? Mas que como você remonta a cadeia produtiva de forma solidária e ecológica, você tem condição de realimentar o consumo da economia subidária. O processo é o seguinte, o que é? É você incorporando tecnologias produtivas no setor da transformação. No setor industrial mesmo. Então você faz um processo progressivo. A revolução da economia solidária não é atualmente. A revolução da economia solidária não se faz com a tomada do poder do Estado para uma revolução armada. Ela não se faz porque tem um grupo de capazes do governo que vai planejar o desenvolvimento das forças produtivas com a melhor racionalidade possível. E essa não é a revolução da economia solidária. A revolução da economia solidária é muito semelhante ao que foi a revolução burguesa. O que foi a revolução burguesa? Em meio aos pelos, a organização dos burgos, o surgimento dos pontos comerciais, depois do processo mesmo da industrialização, as ligas, as ansas, a articulação em rede desses atores burgueses que vão pressionar o poder político e que vão assegurar a liberdade de sua organização e que no processo sucessivo vão liquidar com o modelo feudal. A revolução da economia solidária, na minha opinião, ela vai pelo mesmo caminho. Ela é uma revolução epocal. Então ela tem que reconstruir, ela tem que reorganizar os fluxos econômicos. Se ela faz isso, ela vai ter condição de quebrar o grande capital. Mas ela não vai quebrar o grande capital amanhã. Certo? Então ela é um processo histórico. Mas aí vai jogar um queijo importante, o setor público não especial, que é justamente esse processo de auto-organização da sociedade. Vamos dizer assim, a revolução das redes, ela ainda está na sua infância. No primeiro momento, o que foi essa revolução das redes? Conhecimento, informação. Segundo, há muita informação, conhecimento entre todas as suas diversidades. Etapa 2, vamos para a praça. Vamos fazer coisa na rua. Nós temos a ocupação das praças, temos um fórum social mundial. Lugares físicos em que esses atores se encontram. E eles vão lá fazer suas manifestações. Vão para as ruas. Articulam via Facebook, etc. E vão para a rua. Protestar. E o que acontece com o fluxo econômico? Continua realimentando o sistema capitalista igualzinho. Então o que acontece? As revoluções da América Latina. Não é da revolução, né? Mas esses governos populares, no limite, todos eles iam continuar retroalimentando a reformação capitalista. Todos eles. Eles não conseguiram fazer, tomar a economia solidária, de fato, como um modelo de desenvolvimento sustentável. Não fizeram a passagem de uma democracia popular verdadeira. Em que a auto-organização econômica, política e cultural dessa sociedade tivesse o poder de transformar o conjunto das estruturas. Mas o que está acontecendo no Leste Europeu? O que está acontecendo lá na Fimavera Árabe? Mesma coisa. De rubadas de governos autoritários com um processo de redes que se organiza politicamente. Mas essa revolução das redes vai chegar no hospital. Então, eu tenho essa intuição. Para mim, ela já tinha que ter começado nos três notos. Quando eu escrevi a revolução das redes lá em 99, o livro que foi pronto em 98, na verdade, não tinha havido nem aquelas manifestações de Seattle, não existia fórum social, não existia nada disso. Eu estou falando de uma revolução das redes em escala global. Por quê? Porque está dado os fluxos de informação, os processos de organização política, a capacidade de globalizar os fluxos econômicos também. Então, é assim que eu vejo o processo. Entende? Mas é um processo de décadas. Não é uma coisa que depois de amanhã a gente quebrou de capital. Pelo jeito, o nosso debate aqui vai ser bem melhor do que o vaginário. senão, o nosso debate aqui vai ser bem melhor do que o vaginário, a nossa senhora, eu acho que a gente tem que entender. E outras, eventualmente, não. Não tem a vida que tal acordo não está. A tua pergunta foi, efetivamente, importante. É... Na verdade, o grande capital é o maior capital, é o maior capital inteiro de novo. esse grande capital que hoje, aparentemente, domina o mundo. São algumas centenas de super-empresas extremamente poderosas, geralmente financeiras, pelo menos tem um lado financeiro muito poderoso. Houve um estudo feito na Suíça que deu uma ideia para o nosso, como é que funciona. São empêgrios, são enormes empêgrios que estão em centenas de países, em todos os continentes. O Almar é um efeito desse ovo, um efeito. E esse é o capitalismo, quando seja a sua forma mais forte, mais concentrada, mais poderosa. Agora, eles são extremamente limitados. Os que com a denúncia do capitalismo, eles não têm nenhum espírito público, nem podem ter. Eles limitam o lucro. Eles estão num sistema que quem tem menos lucro não desaparece. Não é uma opção livre. Eu quero ter um lucro que eu gosto, porque preciso. Porque se o outro, o meu componente, é mais lucro do que eu, daqui a alguns anos eu não existo mais. Eles estão no mercado. Então, eles estão forçados a uma visão, eu diria, extremamente estreita. O que eu posso dizer a vocês é que eles não dão a mínima para a economia solidária, não se sentem ameaçados por nós. E pelo contrário, vamos apoiar. Nesse momento eu estou sabendo que existe uma forte pressão na Europa para que o Conselho da União Europeia crie políticas a favor da economia solidária. Isso ser um apoio das empresas que não é possível. Nesse momento há uma onda mundial de simpatia e interesse com a economia solidária. E por meio do pessoal meu, eu não vou distribuir tanto convite e recusável de viagem como nesse último mês. Eu estive nas Peritinas, eu estive no Putão, eu estive no Mato de Produção, eu estive em vários lugares da América Latina. Eu estou contando o fato, obviamente, dizendo que há um interesse grande, seja da academia, seja do governo, seja da ONU, mas nós ganhamos um espaço importantíssimo. A ONU hoje apoia a economia solidária. Dentro da ONU, a ONU VISC, que é o setor de pesquisa do desenvolvimento social da ONU, não é? Isso diz. Ela fez uma espécie de levantamento mundial sobre a economia solidária, fez uma reunião importante, e, enfim, eu quero contar a vocês, que o governo de capital não se sente ameaçado por nós. Eu estou de acordo com o governo de capital, nós não somos ameaças para eles. Isso está reclamando, eu não reclamo, eu acho que a nossa omissão não é destruir o capitalismo de coisa nenhuma. é criar alguma coisa tão melhor do que a humanidade óbvia. Não há necessidade de destruir o capitalismo e se autodestrói. Infelizmente, se autodestrói, inclusive, fomentando ferramentas bebidas no tempo todo. Agora, a minha resposta a vocês é dizer que o sistema capitalista é muito pequeno. por causa dessa concentração do lucro e do dinheiro. Então, ele não tem nenhum espírito público, quer dizer, os desempregados não existem para eles. Então, eles serviram uma coleção de artigos para ver se eles conseguem pegar a lógica. E aí, nós chegamos a um ponto em que os imigrantes ilegais estão saindo, fugindo de guerras, fugindo de epidemias. E aí, nós temos que salvar a vida, não tentar chegar na Itália atravessando o Mediterrâneo, o navio começa a afundar e eles morrem todos, porque ninguém mexe um dedo, pra salvar a vida deles, homens, mulheres e crianças. Mas, neste mundo, não há problema com falta de espaço pra nós. São coisas que o Renan já acabou de colocar e que, a meu ver, falta tempo. é um ponto de precisar de muito tempo pra transformar, realmente, a economia solidária no concorrente, em algo curto, no capitalismo, no Estado. É um ponto de vista tão unilateral, tão estreito, que deixa o campo enorme pra nós. Então, a presidenta viu, que solteu o governo, e colocou imediatamente, no primeiro dia que eu tomou posse, o programa Brasil sem miséria. Eu, junto com meus companheiros, da Secretaria, nós não tivemos que nos disseram, nós somos participativos. E nós viemos pra isso, não tomou opção, não assumimos que na Secretaria. Nós vamos no fome zero, nós vamos propor economia solidária para os que mais precisam. Não tem muita coisa a fazer. E nós fomos extremamente bem acolhidos. Nós fomos hoje uma parte importante, não pode ser mais importante, não pode ser mais importante, não importa. Nós estamos lá, ajudando o Brasil, o seu país, o primeiro país do mundo que ele sabe que ele não haverá miserável. Tomara que consigamos. Isso não destrói o capitalismo. Nos termos urbãs, pelo contrário, nós viemos carregado com o capitalismo. Estamos dando recursos pra gente, porque não tem recursos não, é uma uniforme. Eles não vão comprar os produtos só da economia solidária, porque nós somos 3% da economia brasileira. E são obrigados a comprar os produtos. O que existe, o que é feito. Não é tudo o capitalismo lá, mas uma grande parte é. Não tem alternativa, penso eu, que nós nos isolarmos do capitalismo. Será que nós não compramos, nós não vendemos, nós não existem. Eles têm que tomar em consideração de nossos destinos e nós unidos mais ainda, porque eles são iluminantes, que eles existem. Eu quero ainda dizer uma coisa ao respeito da pergunta. O movimento mundial é chamado a responsabilidade social das empresas. E é isso que se trata do grande capital, inclusive do grande capital brasileiro. E isso é um movimento real. E pelo que eu estou sabendo, esse movimento vem dentro das grandes empresas. O mais espantoso, recentemente, que comprova isso que eu estou dizendo, é que o encontro que se deu em Davos, não é o Fórum Social Mundial, mas o Fórum Econômico Mundial. E aí está o grande capital mesmo, está lá, por exemplo, e os governos, os poderes do mundo, em que eles colocaram um documento das ameaças da humanidade. Fizeram uma pesquisa na moda deles, etc. Sabe qual é a maior ameaça à humanidade, ao ver deles? A desigualdade. Eu fiquei espantado, eu tive que espregar os olhos, só que eu estou conseguindo denir. A crescente desigualdade econômica nos Estados Unidos e na Europa, é uma ameaça à humanidade, ao ver deles. Mas o fato deles reconhecerem isso publicamente e colocar na palma de dados é extremamente interessante. Mostra um pouco de que eles não vão querer nos destruir e nós temos muito o que fazer para pensar em destruir. Nós temos muito o que construir. E nisso a comparação que eu quero ser capaz de fazer da revolução burguesa ou capitalista, como quisermos chamar. E a nossa revolução é exatamente o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o que eu quero dizer é o que eu quero dizer. Eu quero dizer isso também. Por quê? Porque nós estamos criando uma outra economia dentro da economia capitalista, ao lado dela. A nossa cidade, no campo, e assim por dentro, com princípios totalmente humosos. E nós estamos brigando, nós estamos matando. Não é para nos transformar. Nós temos que ganhar essa corrida pelos nossos vírus. Não para o defeito do outro. E temos espaço, ao meu ver, temos todo o espaço necessário. O que nós precisamos. E aí eu termino. Tempo. E mais uma vez concordo com nós. Como ele disse, no término do que ele acabou de dizer, não é de um momento para o outro. Eu estou numa idade que eu tenho pressão de dizer que eu tenho pressão de ter. Mas criei a paciência de estarmos juntos. Tempo que levar. Obrigado. 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 da economia solidária e da economia de libertação, e boa parte dela não, e quando a gente pensa em economia solidária e da economia de libertação, a gente não pensa em ser isolado, a gente não tem problema, a gente faz uma análise de fluxos, a gente percebe, a economia solidária está, os seus fluxos econômicos, ainda na condição de defender-se do conjunto de processos sobre os quais a gente tem a menor atribuída, e os países têm a maior atribuída, está na dependência das decisões políticas, das grandes comunidades, o que a gente pode fazer, então o que acontece, o que, eu acho que tem que ser especial, que a gente vai fazendo, não faz umas coisas, eu vejo isso, se nós tivermos capacidade de inventar a dependência da economia solidária, até hoje, dos fluxos econômicos do meio de uma palma, nós teremos que reorganizar nossos fluxos econômicos do modo, do modo tal que a própria economia solidária tem capacidade de atender suas próprias necessidades, e as necessidades que tem hoje, que surgem, então, é um pouco nessa linha aqui, eu acho que isso não está claro lá, nesse debate, assim, o que você tem que ver, eu acho que isso não está claro? Eu acho que isso é claro lá, meu Deus, é isso que se lembra, eu acho que isso é claro lá, acho que isso é claro lá, acho que eu acho que isso é claro lá, acho que é claro, E vocês têm que colocar essa dúvida solidária, que basicamente é a agricultura, como é que eles conseguem, como é que você poderia ter uma saída de um país desses aí? Então, na África, eu não tenho, assim, a maior passagem do mundo da instituição, na África do Sul, também do Norte, 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 do Norte. Mas o que defende a agricultura solidária não é um jogo de desenvolvimento de reações expositivas, mas um pouco é a forma que a gente defende a agricultura solidária são os alunos e os alunos, e eles são organizados. Quando você organiza, quando você tem a organização de recursos econômicos que estão a serviço de expandir as liberdades privadas, assegurando o bem viver das pessoas com as mediações maturais, política, educativas, econômicas, 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 econômicas e econômicas, então você tem a economia solidária. O projeto de economia solidária pode ser realizado em algum lugar que você pode. porque ele não depende do grau de desenvolvimento das pessoas cometidas. O que ocorre no estado do ponto de vista das necessidades que nós temos hoje, e quando muitas das necessidades desses atores não podem ser atendidas no setor da economia solidária. Por quê? Porque nós não temos produção hoje de telefones celulares, de smartphone, de computadores, de chips. Eu e o Richard está um momento aí no final de ano, no final de ano, no final de ano, no final de ano, nós escrevemos uma nota, que eu não sei se vocês viram isso pela internet. Eu e o Richard esteve lá em casa na última semana, a gente já deu um jogo sobre tudo isso. Por exemplo, nós entendemos que, do ponto de vista da segurança dos cursos de informação hoje, é necessário que haja um micro servidores que cada qual possa ter na sua casa, para que a sua informação esteja nas ruas, para que a informação esteja sob o seu controle. Entende? Você coloca na rede o que você quer, você tem que estar na rua em algum lugar. Agora, lá diz na declaração que nós escrevemos na carta, que escrevemos no documento dentro da página, e teríamos que fazer a produção desses micro servidores na economia solidária. Agora, onde temos na economia solidária, tem empresas que possam produzir toda a cadeia produtiva. Nós não temos, mas que pelo menos pudessem montar esses micro servidores, ainda dos concorrentes viessem ainda numa etapa anterior. A gente foi buscar ver se é possível isso com outra bomba, com outros lugares onde há um processo de economia solidária bem mais avançado. do que poderia começar a gerar esse tipo de solução. Mas voltando ao país africano, o que acontece ali? Se você conecta redes econômicas e internacionais, você tem condição de assegurar muitos de valor econômico a esses países, para que eles tenham capacidade de promover o desenvolvimento tecnológico no setor da economia solidária, para atender as necessidades da economia solidária, que não é o desenvolvimento tecnológico do capitalismo. Entende? Por exemplo, na economia solidária, se tivéssemos que desenvolver uma lâmpada, qual seria a lâmpada que nós desenvolveríamos na economia solidária? É aquela que dura mil anos. Essa que seria a lâmpada fantástica da economia solidária. Qual seria o aparelho de barbeada da economia solidária? É aquele que você tem uma resistência da lâmpada, a resistência de material da lâmpada, você compra um aparelho, você nunca mais vai precisar comprar um aparelho de barbeada por causa da sua rede. Esse é o produto dessa tecnologia do aparelho de barbeada da economia solidária. Porque a economia solidária não está preocupada em acumular valor, a economia solidária está preocupada em distribuir os meios econômicos necessários para estudar a economia solidária. Então, nesse país mais pobre, eles podem começar a desenvolver soluções tecnológicas que vão para uma outra lógica do mundo diferente, entende? Mas, enquanto a gente não vê a dependência que temos, se a economia solidária dos fluxos econômicos e capital, continuaremos dependendo do consumo, da produção capitalista. Não há como pretender isolar esses fluxos de rei. Isso é impossível. Se alguém, em algum dia, falou em isolar fluxos econômicos e rei, essa pessoa não entende nada de rede. Porque redes são redes de redes. Não é possível que você isole nada. A nossa pele é um isolamento desse organismo vivo que está aqui. Mas esse organismo vivo que está aqui, isolado com essa pele, ele está conectado com todos os fluxos do ecossistema. Não tem como isolar, mas não há diferença. E, isso agora... Isso é muito interessante. Isso aqui é muito positivo e é muito importante. Gente, gostaria de receber muito a prezinhação do canal. É muito importante esse evento. Muito obrigado. Seja uhilis, vezes a sacra. A gente vai entrar. A nossa curso começa a criar toda a coisa por o time. Nós vamos ver na semana que vem. Obrigado. 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 Obrigado.